Minha filha, você não falhou. Sabe, se alguém falhou, fui eu que deixei você assumir responsabilidades demais. Eu não devia fazer isso. Papai, você não teve nada com isso. É duro, sabe, minha filha. E eu também não sei ser vingativo. Você tem a vontade de castigar esse rapaz, sabe? Fazer vocês duas infelizes. É, mas ele, ele jurou pra mim que vai fazer a Cris feliz. Filha, se ele te ama, ele não pode fazer a Cris feliz. Oh, meu Deus. Mas de qualquer forma, mesmo com a raiva dele, eu tenho que reconhecer que você está fazendo a única coisa possível de ser feita. Não tinha mesmo outra saída. Eu sei. E é isso que me dói mais ainda, papai, porque eu não estava enganada. Eu não me apaixonei por um canalha. Só que agora... Não adianta mais nada. Minha filha, você é um canalha nessas histórias que sou eu, sabe? Que durante toda a minha vida eu só pensava na minha alegria, no meu prazer. Oh, meu Deus. Meu Deus, mas o castigo está sendo duro demais. Sabe, essa sensação de impotência total, sabe? Eu senti isso quando sua mãe morreu. Também quando a falsa me acusou de ser responsável por isso. E agora vocês? Vocês sofrendo, Cristina. Oh, Deus. Será que um dia você vai poder me perdoar isso tudo? Papai. Papai, eu não tenho nada pra te perdoar, pai. Tem sim, Ana. Porque tudo isso aconteceu na minha casa, Ana. Enquanto eu estava feito um idiota, preocupado com os meus interesses. Quando o meu único e maior interesse na vida são vocês. Oh, Ana. Agora isso tudo. E pior que eu não sei o que fazer. Sabe, alguma coisa precisa ser feita. Eu preciso falar com a Cristina. Não, não. Por favor. Eu acho melhor eu falar com ela. É. É. De repente até melhor, porque eu não sei o que dizer também pra ela. Mas não agora, minha filha. Agora é melhor você dormir. Será que eu vou conseguir? Vai, vai ser. Eu fico aqui até você dormir. Como quando você era pequena. Lembra? É. Papai, me dá sua mão. Sim. Sim. Nossa, é essa hora? Eu sei que é tarde. Mas é que eu tenho urgência de falar com a Marta Ribeiro. Pode deixar, tia Júlia. Eu tenho a impressão que a senhora perdeu a noção de tudo, né? Isso não é hora de fazer visitar ninguém. Não, depende. Se o assunto é grave, é melhor que se resolva logo, porque deixar pro dia seguinte pode mudar tempo. Eu não tenho nenhum assunto grave a tratar com a senhora. Você tá enganada. Quer dizer que a senhora resolveu se manter nesse apartamento sem a minha ajuda? Então foi pra isso que a senhora veio? Não precisa se preocupar. Se eu for despejada, eu vou morar com o Álvaro. Com o Álvaro. Vocês dois e os filhos todos debaixo da ponte. Porque é isso que vai acontecer, né? Com a explosão do carro, o Álvaro ficou na miséria. Eu acredito que as filhas tentem vender a casa para salvá-lo. Mas a Mumu Soares Sampaio, a senhora conhece? Ela vai processar o Álvaro na justiça. E a senhora pensa que eu sou enxênua? O seguro vai pagar o carro. É verdade. Quando é um acidente, paga mesmo. Mas quando eles descobrem que é uma fraude, um acidente proposital... Proposital? Mas ela enlouqueceu. O Álvaro nunca faria isso. Não, o Álvaro nunca faria isso. Mas um rapaz transviado querendo se vingar do namorado da mãe faria. E foi exatamente o que seu filho fez.